Será amanhã o dia D de vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde realiza a campanha em todos os 223 municípios paraibanos, mas a abertura será aqui em João Pessoa. O secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros informou que o objetivo é ofertar a vacina contra a Covid-19 a todas as pessoas e isso inclui os adolescentes e pré-adolescentes a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose, as pessoas que precisam tomar a segunda dose estão em atraso aí na cobertura do ciclo vacinal e quem precisa tomar a dose de reforço já concluiu o ciclo da D1 e da D2 há pelo menos cinco meses. Todos os gestores municipais foram convocados a empreender esforços neste sábado em torno da campanha do dia D de vacinação contra a Covid-19. A Paraíba, o governo do estado já distribuiu mais de 6 milhões e 300 mil doses de vacina contra a doença aqui na Paraíba até o último dia 18 de novembro. E os dados oficiais indicam que mais de 61% dos adolescentes e pré-adolescentes já tomaram pelo menos a primeira dose, mas aí são quase 600 mil pessoas que tomaram a D1 e estão em atraso com a dose da segunda dose. E também tem quase 300 mil pessoas que já podem tomar a dose de reforço e ainda não foram lá se vacinar. Portanto, a hora é agora. A oportunidade é neste sábado, dia 20 de novembro, campanha dia D contra a Covid-19.